A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos assim, a palavra do Senhor diz que Ele nos imperdou, por isso nós somos livres, a palavra do Senhor diz que Ele nos imperdou, por isso você é nele, bate na A palavra do Senhor diz que Ele nos imperdou, por isso você é nele, eu vejo que você dança no seu lugar, seu leque não está me impedindo, daquilo que me renda pra sempre, sobre o Senhor diz que Ele nos imperdou, por isso nós somos Aplausos 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 Entra a Vida Aplausos 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 Gosto Aplausos Amém! 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 Amor Amor, Nome, Rade E-N-E-V, E-N-E-V E-N-E-V, E-N-E-V Camne, Camne Camne, Camne Camne com a s Fight Levanta um bom contigo Só nos analisar Eu vou viver Só pra te me Eu sou decidido Levanta as palavras E eu vou viver Eu sou decidido Eu sou decidido Eu sou decidido Eu vou viver Veja o sol Do alto A minha cor e esclarece Ao que teve a pensar Tudo louco Jesus foi Meu amor Isso é meu Deus 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 Então eu vou viver Eu posso entender Eu poderia estar E assim Então eu não sei Não adianta que eu me adorarei Isso vai viver Vai passar a vida Não adianta que eu me adorarei O Teu amor é vida tua Em Sua família, não adianta Não adianta que eu me adorarei Mulțuamente e vencer amarela Por redondar где meu Senhor Rio verde do céu trei A CIDADE U era deserto A salsa monte Muita paz o parque se aflui Do coração de Deus Só means Se o mundo da nada vai desce, desce Lula em ó, lula em ó E tem o que eu vou sentir Lula em ó, lula em ó E tem o que eu vou sentir 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 Vamos abraçar o ar que está no rio, o coração de Deus do meu céu O mundo vai dar a igreja, igreja, igreja Tu vai lá, tu vai lá, se enredou, eu não senti Tu vai lá, tu vai lá, se enredou, eu não senti Ainda bem, se enredou, eu não senti Ainda bem, se enredou, eu não senti A CIDADE NO BRASIL Perdeu o peguei, com alegria e paz, nós vamos separar. Perdeu o peguei, perdeu o peguei, perdeu o peguei. Perdeu o peguei, perdeu o peguei, perdeu o peguei. Amém! 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 Amém!